Música Obrigado amigo telespectador da Rede Mundo Maior é com muita alegria que iniciamos mais um programa abrindo a Bíblia pela nossa Rede Mundo Maior de Televisão agradecendo a Deus e a você por podermos estudar juntos temos recebido muitos e-mails e temos feito uma série de programas em cima ou concentrado na resposta desses e-mails porque o nosso programa existe por causa de você eu gosto de estudar junto com você porque é importante que você envie a sua dúvida, seu comentário sua crítica construtiva, sem ser agressiva você que me assiste não me tome por mal eu não tenho interesse nenhum de derrubar a fé, a religião a convicção pessoal e religiosa de cada um de você que me assiste nesse momento eu tenho um grande amigo em Israel que inclusive esteve agora em João Pessoa, nos visitou fizemos uma noite de autógrafos no Núcleo de Estudos Espíritas Bom Samaritano e foi assim muito proveitoso o nosso encontro ele foi na Casa Espírita autografar uma obra que nós temos em conjunto que é essa obra aqui, a tradução do Bereshit e nós temos um relacionamento fraternal, amável, respeitoso nossas famílias são muito amigas não vou a Israel que não encontre com ele que não almoce com ele ele não vem a uma pessoa que não vem a minha casa não jante conosco, não vá nos visitar e esse amigo é um judeu eu sou cristão e espírita ele é israelense, judeu estuda a Torá desde criança porque o judeu estuda queira ou não queira, ele estuda a Torá ele recebe a Torá pelo correio existe o que ele chama de Ridon que é um encontro que tem muito em Israel só de uma maratona de jovens que estudam a Torá respondem a Torá, se reúnem é uma festa porque é o livro básico do judaísmo e nós nos damos muito bem eu respeito como judeu e ele me respeita como cristão mostrando que o que vale é o ser humano e nosso trabalho é esse aqui é o Bereshit Deus e a Criação essa obra já está na sua quarta edição bem aceita é uma obra acadêmica hoje porque ela é uma obra ecumênica onde existe Deus onde existe respeito onde existe amor tudo caminha bem existe paz existe verdade existe luz o que eu quero dizer com isso meu caro telespectador é que este programa não faz proselitismo nunca chamei nunca convidei ninguém do Brasil nem do mundo que me assista para ser espírita por quê? porque eu respeito a sua forma de ver a Deus a sua religião então eu trago o nosso trabalho é um trabalho religioso mas é um trabalho religioso científico de pesquisas antes de ser religioso antes de ser cristão antes de ser espírita eu sou um pesquisador e eu busco essas verdades e o que eu encontro eu trago para você continue católico protestante continue com a sua religião agora não tenha raiva de mim porque eu trago conceitos novos estudos novos inclusive com bases no Talmud na Guemará e nas obras judaicas e cristãs porque eu também sou um professor de judaísmo de cristianismo primitivo de análise e interpretação de textos sagrados eu sou pesquisador acabei de concluir as minhas pesquisas na Universidade Metodista de São Paulo então eu tenho uma busca constante da verdade respeitando a religião de todas as pessoas inclusive o meu coordenador o meu co-orientador lá em em São Paulo é um pastor e eu respeito tenho toda a atenção pela forma que ele é uma pessoa muito culta é um homem de bem é um homem culto então nós nos damos muito bem porque quando o ser humano respeita o outro tudo caminha muito bem e aí vem uma pergunta de um telespectador aqui não foi e-mail foi pergunta ele me pergunta o que significa a palavra fé e eu vou responder porque também além dele é uma pessoa que vocês não conhecem mas é muito nosso amigo é o nosso além dessa pessoa um a outro também que me fez essa pergunta foi o nosso diretor produtor câmera amigo Bob Wagner e eu vou responder para ele e para você que nos assiste nesse momento a palavra fé em hebraico ela se chama emunar emunar é interessante a palavra emunar vem de imun imun é exercício então emunar na verdade é um substantivo derivado do exercício poderíamos dizer assim é uma uma prática do bem é a prática do bem em favor do que me cerca então emunar na verdade não é não deve ser encarada simplesmente como crença daí porque a gente pode dizer que existe a emunar cristã a emunar erudita que é a emunar judaica a emunar árabe que é o conjunto de preceitos que regem o corpo doutrinário de uma filosofia religiosa na prática daí porque a palavra da palavra fé deriva fidelidade que significa o que você pratica aquilo que você que lhe é ensinado na sua doutrina religiosa então você é fiel àqueles princípios mas você só prova que é fiel praticando exercitando essa fidelidade com dentro das normas das diretrizes dos princípios daquilo que a sua religião lhe orienta a fazer então isso aqui é fé é prática é doutrina é ação é obra é aquilo que você faz pelo outro como consequência da sua filosofia religiosa então não é simplesmente crença a crença a gente deve ter em Deus mas religiosamente falando nós temos que praticar o que ensina a nossa doutrina religiosa não saia daí e no minuto estaremos de volta até já Música 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 Legenda Adriana Zanotto